Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou aí e vai anunciar a volta o retorno do Mr. Jorge Jesus, tá bom? Então após o vice-presidente Marcos Braz dizer que vai renunciar ao seu cargo de vice-presidente do Flamengo, tá? Marcos Braz aí a qualquer momento vai anunciar isso daí, de que vai se desligar do Flamengo, vai renunciar ao cargo de vice-presidente. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tomou a decisão então por sozinho em demitir o Paulo Souza, que vai ser anunciado também a qualquer momento a demissão do Paulo Souza. Como também já teria confirmado de que Jorge Jesus é o novo treinador da equipe do Flamengo. Que assim que o Paulo Souza ser demitido, que assim que o anúncio da demissão do Paulo Souza, a assinatura e tudo mais acontecer, o Jorge Jesus comandará a equipe do Flamengo para o restante deste ano de 2022 e também para aí, obviamente, as próximas temporadas, tá? Ou seja, o Jorge Jesus vem tentar resgatar aí o bom futebol do Flamengo, fazer esses jogadores que têm qualidade jogar o que sabem para tentar aí salvar, digamos dessa forma, a temporada do Flamengo, tá? Tá muito bem na Libertadores, tá ali encaminhado a sua classificação na Copa do Brasil, no Brasileiro já tá bem ruim, né? Nesse início aí, ou seja, o Jorge Jesus vem tentar salvar o Flamengo aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Então essa é a informação que temos de momento, como o vice-presidente vai renunciar ao seu cargo, o Rodolfo Landim tomou as rédeas de tudo aí, sozinho, né, como presidente, e colocou aí, então, a sua coragem para demitir o Paulo Souza, lembrando que quem bancava o Paulo Souza dentro do Flamengo era o Marcos Bras, o vice-presidente do clube, mas, como eu disse, vai renunciar ao seu cargo por pressão da torcida, tá bom? A torcida quer a saída também do Marcos Bras e também, obviamente, a do Paulo Souza, que vai acontecer também. Beleza, pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa, o Mr. Jorge Jesus vai voltar, é só questão de tempo, tá? Pode demorar um, dois dias ainda até se resolverem com o Paulo Souza, assinar a rescisão contratual com o Paulo Souza, mas Jorge Jesus está confirmado pelo presidente Rodolfo Landim, que será o novo treinador da equipe. Beleza, pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa aquele super like, tá, pessoal? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, tá bom? Forte abraço e até a próxima notícia! Tchau!